Já vem André Máximo, André Máximo, Nima Calbal já autorizou, tá em cima do touro vaqueiro, todo empinho solo, vai firme nele rodando na contramão, o braço dele tá baixo, braço bem colocado, palmas a ele! Esse menino vem com uma séria contusão no braço direito, que se ele colocar o braço muito pra cima, o braço sai fora do lugar, e uma cirurgia deixaria ele quatro meses longe das arenas, e ele falou, vou montando com o braço quebrado mesmo André, assim que ele falou? É, ele é bastante persistente, montar assim não é fácil, mas ele não pode fazer nenhum movimento brusco com o braço de equilíbrio, senão o braço acaba saindo, mas ele mantém a posição bem à frente do touro, olha que trabalho perfeito, touro entra rodando, ele vai puxando o corpo pra dentro da roda até dar os oito segundos, montou em quatro, parou em três, aguardando o nome!